bom pessoal mais um vídeo aqui a bomba e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer uma um arco flash aí um arco na verdade né um arco aí de bambu e para fazer esse arco aí eu precisar de um bambu bom mas só que um bambu é um bambu diferenciado entendeu mas aqui nesse bambu que vocês estão vendo isso aqui é o que tem na minha casa tem aqui no quintal aqui de casa esse bambu aqui ele era do grande sabe aquele bambu gigante tamanho dele é gigante mesmo você quer mostra lá para o quintos inferno não é nada que a grossura do bicho que minha mão é pequena aí é grande e grosso esse bambu aqui ele não serve para fazer o arco esse bambu aquele é muito muito grosso e para fazer o bom até serve para fazer arco mas para fazer o arco que eu vou fazer para vocês que eu vou ensinar que é um arco mais fácil de fazer e forte resistente e esse aqui não serve é muito grosso e muito úmido tem que levar muito tempo para secar também racha por ser muito grosso racha muito fácil você tava usando ele mas ele serve também para fazer arco mas só que não arco que eu vou fazer sabe aqueles arco profissional mesmo que serve aí os cara usa o bambu já seco isso aqui demora para caralho para secar mora acho que um mês eu vou mostrar para vocês o o bambu certo aquele bambu que nasce nasce nas beiras de estrada matinha sabe aqueles bambu fino é aquele bambu mais fina então um espinho no pé puta merda é aquele bambu fino lá bambuzinho mais fino o suficiente para você fechar a mão sabe então aquele bambu lá parte verde eu vou mostrar para vocês certinho o bambu só que esse bambu que eu peguei eu peguei de uma mata lá atrás de casa longe então eu vou até lá né mas vou mostrar o bambu a parte que eu cortei a melhor parte possível para se fazer vocês vão ver dá uma olhada aí a gente já tô aqui com o bambu então esse aqui é o bambu que eu falei para vocês ó o bambu fino percebe que ele essa aqui é a parte de baixo do bambu esse bambu fino aqui ó ele já tá praticamente na sua idade máxima né ele é um bambu adulto já né aquele bambuzinho fino tem outro bambu gigante que ele parece com isso aqui ó só que esse bambu gigante que quando você vê ele tá fino assim na verdade não é o bambu certo mesmo que ele seja fino ele é daquela espécie gigante né esse bambu gigante mais fino ele é muito úmido e por ser muito jovem ele tá com muita humidade e e é muito muito frágil entendeu muito maleável muito mole então ele não é duro que nem esse aqui ó esse aqui é duro para caralho forte gente mesmo que seja fino mas só que se foda aquele bambu gigante não serve e esse aqui é o bambu fino o verdadeiro mesmo o bão nas matas aí eu cortei um eu corto eu corto ele sempre eu pego eu corto ele na já no pé corta ele no pé aí você mede do pé para cima dois metros essa parte você corta dois metros uma dessas emenda ele tá aqui você corta aí dessa emenda que você cortou para cima ou seja dos dois metros para cima você corta um outro pedaço aí você vai contar cinco emenda tá vendo ó que é uma uma emenda uma emenda acaba aqui então uma duas três quatro cinco emenda não uma duas três quatro cinco porque a mão vai ficar bem aqui no meio depois de duas uma duas três vai ficar aqui na terceira que é onde a flecha vai correr então vai ficar duas emenda para baixo e 12 emenda para cima que é a onde o arco vai se mover né vai movimentar então fica bem alinhado então vai ser isso aí e cortar sempre da emenda para trás ó não corta aqui não não que você fragiliza o bambu corta aqui ó bem na pontinha então você cortou o bambu no pé corta dois metros para cima numa emenda qualquer emenda uma emenda de vocês dois metros para cima você corta outro pedaço que a parte do meio porque que é esse pedaço que eu cortei porque por conta que dele ser mais não é tão grosso que nem é no pé não é tão duro que nem no pé tá na metade não é nem grosso nem fino tá maduro e tá bom pausar então é a parte mais melhor se for muito na ponta tá muito verde muito muito verde ainda não tá muito maduro ele vai ficar mais frágil na ponta nas pontas ele tá mais frágil mais úmido eu uso sempre o meio que parte melhor que tem agora vamos fazer o passo a passo vai ser muito simples eu vou cortar aqui ó vou deixar o meio meio do bambu que onde vai mamão então vou cortar aqui da emenda vou cortar numa curva aqui ó vou pegar daqui eu vou cortar quase que fosse uma curva até chegar aqui quando chegar aqui eu eu corto reto eu corto reto primeira parte vou fazer isso na parte de cima também vou cortar aqui ó e de cima para baixo como se fosse você aqui numa dia com uma como se fosse uma 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 aqui uma reta aqui mas só que não vai ser reto nem redondo vai ser assim ó tipo assim ó meio que como se fosse um chanfro assim sabe como se fosse um chanfro até chegar aqui ó daqui até aqui como se fosse um chanfro quando chegar aqui eu corto reto não pode cortar muito para baixo também não se eu cortar muito embaixo fragiliza demais tem que cortar no máximo até a metade só tem metade é o ponto ideal aqui ó chegar até a metade eu corto depois eu faço parte que vai flash então vamos lá produção então vamos lá tem que ir se fosse um chanfro assim ó e aí aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto